A questão de uma semana e dez dias, a nossa cidade, ou melhor, o país, viveu um problema seríssimo, um problema de cerceamento do direito de ir e vir em função da história da greve dos caminhoneiros que tumultuou a vida do país, da população em geral em São Paulo, então a coisa foi um terror. E nesse momento que a gente consegue identificar e presenciar as empresas que prestaram serviços inestimáveis à população e um deles foi um parceiro do qual nós somos usuários desse serviço, a CooperTax, a cooperativa de táxi, representada aqui pelo Newton, seu presidente, e o Adriano, diretor financeiro. Eu queria falar, primeiro dizer o seguinte, o trabalho que vocês fizeram foi sensacional, muito legal para a população. Foi muito importante esse trabalho nosso, Cacá, porque aquele direito de ir e vir à CooperTax colaborou a promover a população de São Paulo a poder trafegar através dos nossos táxis. Portanto, houve um empenho absoluto em nosso atendimento, que foi atender todas as empresas, que é o nosso carro-chefe, inclusive aos hospitais que precisou do nosso serviço, foram atendidos, as empresas que precisou de deixar seus funcionários trabalhando até a madrugada, foram atendidos, porque a frota da CooperTax é muito grande e nós temos uma quantidade de carros movidos a GNV, isso ajudou muito, esses motoristas trabalharam muito, muito mesmo. O Adriano, eu acho importantíssimo destacar um ponto vital. Em momento algum, a CooperTax se oportunizou, se aproveitou desse momento para criar a chamada tabela dinâmica, que ela vai fazendo o preço que quer, vocês não mexeram em nada, não é isso? É isso mesmo. A CooperTax manteve a tarifa pública instituída pela Prefeitura de São Paulo, em momento nenhum houve preço dinâmico, sempre foi cobrado a tarifa instituída e a CooperTax atendeu a demanda conforme previsto na legislação. Não houve dinamismo. Os demais aplicativos, até mesmo concorrentes de carro particular, enquanto se aproveitaram, a CooperTax colaborou com a cidade de São Paulo e o cidadão. Isso denota e mostra a retidão de uma cooperativa que está há quantos anos? 38 anos. 38 anos, hoje parto de 500 cooperados, é isso? Quase 500. Vantagens de uma cooperativa, você é atendido pelo dono, porque cada cooperado é um dono, você anda nos corredores de ônibus, numa cidade como São Paulo, isso não tem preço e você sabe principalmente quem é que está conduzindo você. Então eu vim aqui fazer esse agradecimento e fazer esse destaque que eu acho que é muito importante, mostrar quem de direito merece o serviço prestado. Parabéns pelo trabalho de vocês, mais sucesso, tá bom? Obrigado, Cacar. Obrigado e obrigado ao povo de São Paulo. É isso, obrigado, viu? Obrigado a vocês. E a gente continua especial para o canal Bande News. Até já.